Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia ao público presente. Seu presidente, hoje eu quero encaminhar um ofício para o prefeito do nosso município, que eu estive conversando com os funcionários ali do hospital e no setor que eles trabalham, na Emodialli, e eles reclamaram para mim que foi um combinado que o prefeito fez com eles, de pagar o 13º deles de 2020, e até agora, no momento, não foram pagos, e eles estão me cobrando. Então, eu gostaria que o prefeito visca a sua assessoria jurídica, o direito desse servidor, para que eles possam também receber o seu 10º. Eu também, senhor presidente, eu quero encaminhar um ofício a todos os deputados federais e os três senadores de Rondônia, onde eu vejo um abuso muito grande da parte da Polícia Federal, da parte do meio ambiente. É quando eles vão para uma missão e lá onde eles chegam, ele taca fogo nos maquinários. Ontem eu estava acompanhando, vendo o Fantasma, e vi quantos PC que foram queimados. Ora, essas máquinas, se não fossem queimadas, essas máquinas estavam ajudando os nossos agricultores no estado de Rondônia, os nossos agricultores lá na Amazônia, enfim, aonde estivessem, essas máquinas podiam estar servindo. Agora, eu fico chateado, eu fico azedo com os nossos parlamentares, com os nossos oito deputados federais, com os nossos três senadores, que só lembra do povo em época de eleição. Agora, daqui a uns dias, estão visitando o Cacual, só que eles não têm coragem de fazer uma lei para defender os trabalhadores. Madeireiro, garimpeiro, tem que sim trabalhar. Quando Deus fez esse mundo, Deus fez a madeira, falou que a madeira, o povo vai vender e vai ganhar dinheiro. Fez o ouro, com o ouro vai ser difícil, mas o cara vai vir tirar que ele vai ganhar dinheiro. Fez o diamante da mesma forma. O que precisa é legalizar. Nós temos 500 e poucos deputados federais que não souberam ainda fazer uma lei para beneficiar os trabalhadores do Brasil. Será que eles querem ver o povo brasileiro tudo naquela situação que está no Rio de Janeiro, passando fome, se matando? Será que eles querem ver o povo mendigando uma cesta base para viver? O povo nosso tem poder de trabalho. O povo nosso sabe trabalhar. O povo nosso não precisa de uma cesta base. O povo nosso precisa de uma lei que favorece a ele, que ele vai para a luta. Eu me lembro, credinha, quando eu era criança, com sete, oito anos eu já ia para a roça ajudar meu pai. Meu pai tinha, mas a minha mãe tinha 14 filhos. E todos eles iam para a roça ajudar os pais. Cadê que nós vejo hoje, Ivan, isso acontecer? Nós só vemos miséria no Brasil e com esses parlamentares que estão lá no Congresso Nacional, que não sabem fazer uma lei para ajudar o povo. Só na modomia é avião para lá, avião para cá. Melhores restaurantes, melhores hotéis e o nosso povo sofrendo. Eu quero cobrar desses três senadores da República, que já estão de olho em ser governador. Olha, eu fico assim pensando, o povo tem hora, é muito inocente. O cara foi eleito senador para oito anos, o povo já está querendo pôr ele governador de Rondônia. Ah, meu irmão, para com isso. Tem tanta gente, Paulo Henrique, que pode ser o governador que não tem mandato. Quem tem mandato, vai lá cuidar do seu mandato. Vai lá fazer as suas obrigações, quer defender o nosso povo. Do jeito que o Brasil está indo, não precisa esperar melhora. Não precisa esperar melhora. Cada vez vai ficar muito mais difícil. Por quê? Os homens não sabem fazer uma lei. Põe o Ibama lá no lugar deles, faz uma lei que é proibido queimar a máquina. Ei, está errado. Tudo bem, está errado. Deixar o povo invadir lá e trabalhar, está errado. Então, prende o caminhão, prende a máquina e traz para onde tem segurança, para o quartel da Polícia Militar, para o quartel da Força de Segurança. Tem muito lugar. Agora, eu me fico, ontem eu estava olhando, falei, mas é uma falta de vergonha na cara desses oito deputados federal de Rondônia que não sabem fazer uma lei, não sabem chegar no Bolsonaro. Bolsonaro, vamos fazer o seguinte, eu sou seu aliado, estou aqui para te defender, mas nós não podemos mais aceitar queimar a máquina no Brasil. Capiche? Aonde, capiche, pode botar fogo em uma máquina que custa um milhão, o meu amigo Frit? Aonde pode? Só acontece isso porque nós não temos uns políticos de garra, uns políticos briguentos, políticos do nosso estilo. Porque o povo reclama, Macacoal, sempre teve bons vereadores em defesa do nosso povo. V. Exª quer a parte? Pois não, vereador. Parabenizar V. Exª pelo discurso. E é muito triste mesmo a gente ver algumas situações dessas apreensões feitas, não só pela situação do Ibama, mas também se a gente for verificar, quando a gente vai e passa por essa BR-364, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo o papel dela, que é de cumprir a lei, mas dá uma tristeza tão grande de você ver cargas e cargas de madeiras, aquelas madeiras apreendidas no sol, empenando tudo, sendo que poderia doar para um município, para uma entidade, aqueles veículos apreendidos, tudo acabando no sol. restitui, facilita para o dono, parcela lá a multa, algum mecanismo para aquele trabalhador que talvez por questão de documento, alguma situação e outra, acaba não conseguindo pagar a situação dos seus documentos, e acaba acontecendo o que a gente vê no pátio de Detran, pátio de não sei de onde, o veículo do trabalhador lá sendo apreendido e acabando naquele sol lá. Parabéns pelo discurso, V. Exª. Até, vereador, quando a gente veio aí na rede social falando dos nossos vereadores, que viajam com diários, olha, gente, para com isso. O direito do vereador ninguém pode tirar. O direito do vereador é a mesma coisa de um deputado estadual, de um deputado federal e de um senador da República. Eu sempre defendo e vou continuar defendendo. O que essa casa de lei gasta por ano de diária, só um deputado gasta por nós todos, 12 vereadores. Quer uma prova? Puxa, Pichec, manda puxar quanto que gasta de diária um deputado estadual. Você vai pegar a diária de um deputado estadual e pegar a diária dos 12 vereadores aqui, Toninho de Jesus, que nós vamos ainda perder para um deputado. Esse negócio do vereador viajar é um direito dele, ele tem que ir mesmo e brigar. Até eu quero cobrar dos nossos colegas uma viagem para a gente fazer a Porto Velho, cobrando do governador, do presidente da Assembleia, que façam a lei, Romeu, liberando essa escarraiada, essas motos que estão tudo presas. Ele segura, vende no leilão, compra a preço de banana e o coitado que trabalhou, que lutou para ganhar aquela motocicleta, aquele carro, ele nunca mais vai ter o direito de possuir, porque as multas são muito pesadas. Então, eu sempre cobro e gostaria de ter uma oportunidade, viajando com alguns parlamentares aqui, para a gente cobrar diretamente do governo do Estado. Governador, faz uma lei que quem tem seu carro preso, a sua moto presa, o senhor dá um desconto de 50% e parcela aí em 24 meses para as pessoas ir lá tirar e pagar e voltar a rodar com o seu veículo, com a sua moto. Eu quero cobrar do nosso deputado federal, assim que eu fui em Brasília, dizer para ele, gente, vocês estão aqui ganhando mais de 100 mil por mês, numa vida boa igual vocês têm. Aí você pega um coitado, um garimpeiro que vive sofrendo ali, correndo da polícia, correndo de todo mundo, sujo, moiado, para tirar um ouro, tirar um diamante, e é espancado pela polícia e vê a sua máquina queimando, porque nós não temos lei, creio de mim, para defender o nosso povo. Um abraço, que Deus abençoe todos nós, uma ótima semana para todos, né? O meu amigo Paulinho falou que é final de semana, não é não, Paulinho, é começo de semana. Que Deus abençoe todo o povo de Cacó e do mundo.